A rua José Noronha é uma das principais de Monsenhor Gil. É onde fica a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Fórum, SAMU, Hospital, Escola e ainda a Delegacia e o Posto da Polícia Militar. A agência bancária também fica na mesma rua. Há aparentemente um lugar seguro, mas só na teoria. Segundo a polícia, eram quatro e meia da manhã quando os assaltantes chegaram à cidade. O grupo se dividiu. Alguns deles foram até as esquinas e começaram a atirar usando rifles e fuzis. Inclusive contra o posto da polícia militar que fica a menos de 200 metros daqui. Os outros criminosos vieram até a agência e usando dinamite explodiram o caixa eletrônico. Nós estamos agora dentro da agência. Olha a situação como ficou aqui. Está tudo destruído. Inclusive é bastante perigoso a gente estar aqui nesse momento. Mesmo assim a gente vai seguir. Parte do teto veio abaixo. Parte da cobertura veio abaixo. Olha só a situação do caixa eletrônico. Tudo indica que eram mesmo profissionais. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. O alvo era esse caixa eletrônico e todo o dinheiro foi levado daqui. É a quinta vez que o posto de atendimento bancário é alvo de bandidos. A gerência confirma que o caixa eletrônico tinha sido reabastecido recentemente, mas não divulga o valor levado. O local tem apenas dois funcionários e não há segurança. As marcas da ação dos criminosos também estão no posto da PM. Para evitar qualquer reação, os bandidos atiraram contra o prédio. No momento do assalto, os dois únicos policiais militares faziam o patrulhamento nas ruas. Já na delegacia, havia apenas um policial civil. Após o assalto, os criminosos fugiram. Nós percebemos que diminuiu muito a questão dos assaltos aos Correios. Mas infelizmente, nessa reta final, em que a polícia militar está muito preocupada também com as eleições municipais, onde existe o delocamento de militares para o interior, os bandidos aproveitam, está certo, né? Talvez essa deixa aí da polícia militar e estão atacando. Mas assim, dizer que nós estamos ainda fortalecidos, as cidades não ficaram descobertas. Onde tem essas agências bancárias, os Correios, outros bancos, nós estamos bastante atentos. No último sábado, o alvo dos assaltantes foi a agência dos Correios de Monsenhor Gil. Pela forma de atuação, a polícia acredita que se trata da mesma quadrilha. Foi o mesmo modo operante, ou seja, o carro era um siena, cinza ou branco, não tem as características. Eram quatro elementos, todos bem armados, com armamento pesado, o fuzil 5-5-6. É que não tem mais sossego, é esse pessoal que foge dos presídios de Teresina, vem tudo para cá. Eles não respeitam, não respeitam de jeito nenhum. E a polícia também não pode bater de frente com eles, porque eles são fortemente desarmados.